Olá a todos, estamos aqui em mais uma live da Isto É. Hoje o nosso convidado é o escritor e guitarista dos Titãs, Tony Bellotto. Tony, prazer ter você aqui nesse papo, meu. O prazer é meu. Boa tarde a todos. Estou muito feliz de estar aqui. Maravilha. Escuta, vamos começar falando de Titãs, né? A gente tem bastante coisa pra falar, literatura, Titãs. O anúncio dessa live, o título dele estava como música em tempos de pandemia e tudo mais. Mas o nosso papo vai muito mais longe disso, que tem assuntos mais gostosos pra falar. Conta um pouquinho do Titãs, em que pé que vocês estão? Vocês lançaram o trio acústico, né? Que é você, o Branco Mello e o Sérgio Brito fazendo acústico. Vocês lançaram os EPs, né? Conta um pouquinho como é que foi esse lançamento, que agora vocês estão lançando ele completo, né? Isso, esse projeto foi interessante, porque ele foi todo concebido antes da pandemia, né? E junto com a gravadora, com a BMG, a gente imaginou fazer uma coisa que ao longo do ano percorresse o ano inteiro, não fosse aquela coisa que se lança uma vez só. Então, como era um repertório muito grande, né? Música de toda a nossa carreira, esse show trio acústico que a gente tava percorrendo o Brasil pra esse show desde, acho que, final de 2000 e... Não, início de 2019, né? A gente ficou em 2019 inteiro fazendo esse show. Aí registramos, né? E a ideia, como um repertório muito grande, era lançando três EPs ao longo do ano. E no final do ano a gente chegaria com o CD físico e um produto, juntando todos esses três EPs que a gente lançou ao longo do ano. E foi interessante que, quando começou a pandemia, veio muito a calhar, porque foi uma maneira da gente continuar presente, como você falou, música em tempos de pandemia, né? A gente continuar, de alguma maneira, ativo e se comunicando com o público num momento em que os shows foram interrompidos, de repente, não voltaram até agora e nem parece que vão voltar tão cedo, né? Então foi legal, principalmente no primeiro clipe do primeiro EP, que foi um clipe que já tinha sido bolado e feito antes, que mostrava várias pessoas conhecidas nossas, gente que tinha a ver com a gente. Então tinha de Fernanda Montenegro ao Casa Grande. Aquele clipe foi muito expressivo, muito simbólico naquele início da pandemia, porque mostrava as pessoas, cada uma em sua casa, e cantando Soninho Firaílha, né? Que é uma música que fala de distância, de te sintonizar num aparelho, não podendo estar com você fisicamente. Então foi interessante que esse lançamento desse projeto Trio Acústico coincidiu um pouco com esse momento maluco da pandemia que a gente está vivendo. Ô, Tony, o Trio é Trio mesmo? Vocês estão tocando só os três? Tem outros músicos? A formação atual dos Titãs somos nós três, mas o Mário Fabre na bateria e o Beto Lee na guitarra. O Beto, né? Então a gente chamou de Trio Acústico, mas em várias músicas eles participam também. O show era muito dinâmico, né? A gente fazia o show, começávamos só nós três, o trio mesmo, tocavamos algumas músicas, os três, depois ficava um só, o Brito cantava algumas músicas, depois o Branco, depois eu, e aí voltávamos todos com o Mário e o Beto e a gente fazia o gran finale com a banda completa, assim, mais animada e tal. Então a gente quis, nos discos, manter essa dinâmica do show. Cada EP tinha essa ideia. Algumas músicas do trio, algumas músicas individuais e músicas com a banda inteira. Foi um projeto muito interessante, que eu acho que a gente conseguiu celebrar aquele Titãs acústico, MTV acústico, que fez muito sucesso na década de 90, né? Final da década de 90. E, ao mesmo tempo, apresentamos um apanhado dessa carreira, vai fazer 40 anos agora em 2022, para as pessoas terem uma ideia de tudo, né? Você vai desde o primeiro sucesso, Sonífera Ilha, até músicas da ópera rock, que foi o nosso mais recente trabalho, antes do trio acústico. Então ficou um trabalho bem dinâmico, bem completo do que são os Titãs. É interessante. Tony, você falou assim, a época da MTV acústico e tal, nos anos 90, parece que estamos falando do século XIX, parece que estamos falando do século XVII, tal, um negócio assim... Mas estamos, né? Estamos, né? O mundo mudou muito nessa girada de século, né? Muito rápido. Toda essa questão da coisa tecnológica, né? Como os formatos foram ficando obsoletos, né? A gente viveu... A gente começou a carreira gravando vinils. Depois veio a revolução do CD. Parecia que era uma coisa que ia se... Permanecer. Daí o CD ficou mais obsoleto que o próprio vinil. Hoje em dia as pessoas têm vinil, mas não têm CD mais. Eu até vi que vocês lançaram esse trio acústico, vocês lançaram em CDs e tal. Por que vocês decidiram lançar em CD, por exemplo, não só no digital, que é uma coisa que as pessoas estão fazendo mais hoje em dia? Eu acho que, assim, a gente tem um público que é... Que tem gente muito antiga também, né? A gente gosta de lançar sempre os nossos trabalhos em vinil, em CD e no digital. A maioria das pessoas consome no digital hoje em dia. Mas nós mesmos fomos criados num jeito de ouvir música em que você concebia o álbum, né? Quer dizer, aquelas bandas clássicas de rock desde os anos 60, Beatles e Stones em diante, a banda bolava um álbum, né? Então era um disco que trazia um conjunto de músicas que dizia alguma coisa no conjunto, né? Tinha um conceito, né? Era uma obra, né? Era uma obra, assim... Era uma obra. Começo, meio e fino. Como um escritor pensa em capítulos de um livro e tal. Então a gente é muito acostumado a pensar assim. Então esse formato físico, ele é necessário até para a gente falar ufa, está pronto isso aqui, tem uma coisa que eu posso pegar, assim. Que hoje em dia a música no universo digital, ele é muito... As músicas individualmente, né? Não tem mais o conceito do disco, do álbum, né? A pessoa ouve uma música, ouve outra, mas você não ouve aquela... Como a gente ouvia, assim, vendo a capa, o encarte, né? O encarte era uma forma de arte também, gráfica e tal. Então a gente ainda tem necessidade disso, assim. Eu acho que uma parte grande do nosso público gosta disso também. É, e no caso do vinil ainda tem até aquele conceito de a primeira do lado B, qual vai ser? Qual vai ser a última do lado A, né? Tinha toda uma mágica de escolher a ordem com cuidado, né? Tinha toda uma teoria sobre o lado A, o lado B. E aí tem lados B, que são muito cults, né? É o lado B do compacto, que depois... Exatamente. Antônio, vamos falar então do... Um outro que é interessante, que você falou da ópera rock, o Doze Flores Amarelas. Eu sou fã do Titãs, assim, e eu sempre acho que vocês são a banda que consegue mais se expressar artisticamente, com consistência, desde o começo da carreira, sempre foram... Talvez até pelo número de pessoas, número de intelectuais que tem na banda, né? Cada um tem uma área artística, né? Você vê o próprio Arnaldo com a poesia concreta, né? Enfim. E a ópera rock é uma ópera rock feminista, né? Porque tem ali as Três Marias, elas lutam contra os caras que querem estuprar, né? Tem toda uma... Enfim, queria que você contasse um pouco, assim, Doze Flores Amarelas, o que é essa ópera rock? Como é que vocês criaram esse conceito? É, essa foi uma grande realização, assim, para a gente. Porque a gente estava vindo de um álbum muito legal, que foi o Mingatu, que era um álbum muito conceitual também, que foi muito bem recebido pela crítica. Você gosta de nomes esquisitos, né? Lembra do tio Oblesque Blow, Titanomaquia? Tinha uns nomes... Os titãs são famosos por isso, né? Cabeça Dinossauro e... Mas daí a gente vinha desse disco e a gente falou o que a gente vai fazer agora? Depois de muitos anos de carreira, você não tem mais a mesma motivação para fazer um disco, só assim, ah, vamos ver o que cada um fez aí durante o ano, junta tudo e lança o disco. Isso não dá. A gente tem que ter uma motivação, estar fazendo uma coisa que, sabe? Até artística, né? Até artística mesmo. Porque a sobrevivência da banda não é uma coisa de você falar eu tenho um emprego garantido. Não, pelo contrário, é a gente continuar instigado por aquilo e tal. Aí a gente começou a pensar o que a gente pode fazer. O Mingatu é um disco que tem canções sobre pedofilia, misoginia. É um disco muito ousado, né? Então a gente falou, para onde a gente vai agora? Aí a gente pensando, conversando, nenhuma grande banda de rock brasileira fez uma ópera rock ainda, que é uma coisa muito comum fora do Brasil. A gente tem desde Tommy, The Wall, American Idiots. Pô, aquilo é legal, vamos fazer uma ópera rock. Aí começamos a conversar sobre esse conceito. Chamamos o Hugo Possolo, que é um diretor de teatro, e também o Marcelo Rubens Paiva, que é um dramaturgo, escritor. E começamos a discutir, bolar o que seria a história. E foi um processo muito interessante, muito instigante. A gente ficou muito animado. E foi uma pena que a gente não conseguiu. A gente realizou a ópera, ela está à disposição em todas as plataformas, para quem não conhece ainda, que conheça, porque é muito interessante. Mas a gente não conseguiu fazer uma turnê pelo Brasil inteiro, porque ela exigiu uma produção muito grande, tipo de musical, porque tinha atores, um cenário complexo, iluminação. E não conseguimos fazer essa turnê. Mas é uma coisa que a gente ainda tem aqui, que a gente vai realizar. E depois vocês fizeram um vídeo com o Otávio Juliano, que é até amigo meu, um abraço para ele. Ah, o Otávio lá. Vocês fizeram a versão dessa ópera, vocês fizeram com direção do Otávio? Acho que vocês fizeram um DVD. A gente fez o DVD também, e tem isso também à disposição nas plataformas. A narração é toda da Rita Lee. É muito legal, cara. E o Otávio Juliano foi uma grande... Ele contribuiu muito também, que ele é um diretor, ele conhece musicais, ele conhece rock and roll como poucos. Ele é músico também, né? Então, foi uma união muito legal, que rende bons frutos até hoje. Ele fez cenários para a gente. E foi muito legal, um projeto muito bacana. A gente estreou no Festival de Teatro de Curitiba. Então, quer dizer, a gente colocou a ópera num outro ambiente, que não era só o dos shows de rock. Ali as pessoas iam no teatro assistir. Enfim, foi muito legal. Tony, conceitualmente, a parte da temática, né? É, muito legal, porque a gente trabalhou ali com o Marcelo e com o Hugo o que a gente ia falar. Então, a gente tocou essas questões da violência contra a mulher, do uso de drogas, da questão da juventude, um certo nilismo da juventude, da questão da internet tóxica. Então, na ópera tem uma espécie de oráculo cibernético, que as meninas seguem tudo que aquele Google ali fala e tal, aquele aplicativo manda e tal. Então, foi uma experiência legal. A gente criou uma distopia. E é isso que move a gente. E é engraçado que, como a gente não conseguiu levar o projeto da ópera para a estrada, os fãs cobravam muito uma comemoração dos 20 anos do Acústico MTV. E a gente estava fazendo a ópera, não tinha tempo de pensar nisso. Quando passou a ópera, a gente falou, pô, vamos fazer uma ideia de celebrar aquele acústico, mas fazer uma coisa diferente. E aí foi o contrário, que a gente começou a tocar em teatros muito pequenos e deu muito certo esse projeto do trio acústico. E o que ele tem de diferenciar o trio acústico é que, além das músicas nos formatos bem essenciais, a gente fala muito com o público, conta muitas histórias do início da carreira e tal. Então, é interessante que cada trabalho a gente precisa estar instigado. E agora o que está surgindo à nossa frente é o aniversário de 40 anos em 2022, ano que vem, que a gente quer fazer também uma grande comemoração. Kiki, já tem alguma ideia? Como é que vai ser isso aí? Tem várias ideias. Deve ter ideia demais até, né? Ideia demais. Tem os ex-integrantes. São 40 anos, né? Como você falou, a gente estava falando dos anos 90. Você falou, parece século XVIII e parece mesmo. Então, imagina quando a gente fala dos anos 80. A gente começou em 1982. É uma outra época, né? Então, é interessante a gente conseguir registrar num show, numa coisa, celebrar 40 anos da banda produtiva. Eu acho que vai dizer muito sobre o Brasil, sobre nós todos. Então, a gente está animado também. Vamos ver. Vai vir coisa boa. Tony, uma coisa que eu admiro nos Titãs é que mesmo alguns músicos, né? Vocês começaram com nove. Até a gente falou numa outra entrevista, a gente até deu risada disso. Como é que junta nove pessoas na banda, né? Como é que não pode dar certo isso? E deu, né? E mesmo assim, essas pessoas foram, alguns saíram, né? O Marcelo até faleceu. Mas vocês mantêm uma relação boa com os outros que saíram, né? Eu vi que você fez um livro com o Arnaldo, né? Conta um pouquinho assim da relação que vocês mantêm. Isso que você falou é muito interessante. É uma insanidade fazer uma banda com nove integrantes. Não existe. Não tem como isso dar certo do ponto de vista logístico, sabe? Dividir o dinheiro, chegar a conclusões, decidir coisas. Tudo tem que ser... Vários cantavam, vários compunham. Era muito maluco. Era mesmo uma aventura de juventude, assim. Muito legal. Mas muito cheio de idealismo e tal. E é por isso que deu certo, né? Tinha muita paixão naquilo. Mas, com o tempo, claro, foi mostrando que era difícil manter aquelas nove pessoas juntas com tantas aspirações, expectativas diferentes. Então, numa banda tão grande, foi natural que alguns saíssem para fazer outras coisas. E eu acho que todos esses ex-titãs, eles continuam, de alguma forma, sendo titãs. Aquela linguagem, a estética que a gente criou, ela continua muito presente no trabalho deles, no trabalho nosso. E, de vez em quando, a gente se reencontra. Então, eu acho que faz sentido. Agora, se você pensa em termos de mercado e tal, realmente, uma banda com tanta gente é uma loucura. Nas primeiras viagens, que a gente não era muito conhecido, a gravadora mandava gente de trem. Éramos todos em São Paulo, né? A gente vinha aqui para o Rio de trem, que não dava passagem de avião. A gente conseguia fazer os programas. E não dava no carro também, não dava na van, né? Porque nove pessoas só de músico. E, hoje em dia, com as facilidades técnicas, o sujeito grava um disco sozinho, né? E a gente não, a gente foi para o contrário. A gente é sempre assim, né? Na ópera rock também, todo mundo dizia, hoje em dia não dá certo lançar muita música inédita, tem que lançar uma, outra. Na internet, a gente fez a ópera rock e lançou 24 músicas inéditas. Então, a gente gosta de ir contra a corrente. assim. Ô, Tony, você falou dessa coisa do... Desculpa, a gente estava falando do... Bati o pé. A gente estava falando dessa coisa do digital, do CD e tal. Como é que você vê a música digital assim? Você vê... Estou dizendo conceitualmente, porque, enfim, eu também sou músico, a gente convive com isso e a gente sabe que as plataformas pagam muito pouco para os artistas, né? Eu fico pensando assim, a gente está mais velho, enfim, tem uma carreira, você tem uma carreira grande, mas eu fico imaginando uma banda que está começando, o cara não vai ganhar nunca dinheiro tocando, né? Porque dificilmente ele vai conseguir fazer um show que vá bastante gente, porque ele não é conhecido, porque ele não vendeu disco. Daí ele não vende disco porque não dá dinheiro e ele não consegue se sustentar. É meio que um ciclo... Como é que você vê isso para as novas bandas e para esse novo mercado que aparece? É difícil. Como eu te falei, a minha cabeça é muito ainda ajustada a pensar da maneira antiga, né? E nós, os Titãs, temos feito um esforço nos últimos anos para a gente se adaptar a essa nova realidade e conseguir fazer com que isso fique mais rentável, essa coisa da música nas plataformas, a música digital. Realmente, na nossa cabeça, foi um grande choque quando houve essa mudança. Parou de vender disco, então a gente não ganhava mais dinheiro de disco, não ganhava mais dinheiro de contato com gravadora e a única renda... Só para explicar para as pessoas que não são familiares com isso, enfim. Antigamente, você fazia um CD, o CD custava, sei lá, 20 reais. Uma parte disso, 10, 5, sei lá, ia para a banda, então, quando você vendia 100 mil CDs, você tinha um dinheiro legal. Hoje em dia, no digital, uma música toca no Spotify, ela toca um milhão de vezes e você recebe 5 reais, 10 reais. Só para contextualizar. Exatamente. Quer dizer, na internet, você acaba ganhando mais no conjunto, mas aí você tem que ter uma obra grande ou representativa ou comercial. Então, acho muito difícil mesmo para quem está começando hoje. Por outro lado, também quem está começando tem uma familiaridade maior com a internet, com a música digital e tal. Agora, o que está muito difícil é que pela pandemia você não está conseguindo fazer shows, que eu acho que nos shows é que isso permanece. aquilo até agora é insubstituível. O músico ao vivo ali é onde a gente se aferra para sobreviver e todos os músicos em geral nessas mudanças. Mas acho que essa questão da música digital está se adaptando ainda e a gente vai ver mudanças ao longo do tempo para ficar um pouco mais rentável para os músicos e compositores. Eu acho que uma das vantagens que teve, porque também tem outro lado, que foi a facilidade de você poder gravar em casa um disco e ter um estúdio praticamente num escritório e tal. Você é dessa turma? Você grava sozinho? Você consegue programar a Pro Tools, o Software Stories? Não, não. Você é dessa tecnologia? Não, não. O branco até é mais, o brito também mais um pouco, mas não muito também. E eu sou péssimo. Eu sou muito antiquado nesse sentido, eu falei para você aqui para botar o Zoom aqui, o iPhone já foi uma dificuldade. Eu trabalho muito tocando violão, anoto, registro minhas ideias no telefone, no gravador do iPhone mesmo. E a gente, sabe, nunca tivemos o nosso próprio estúdio, até porque eu acho que é legal você, quando vai fazer um trabalho, gravar uma coisa, escolher um estúdio legal, dar uma mudança de áreas. E aqui em casa eu trabalho de um jeito muito rudimentar. porque eu acho que na raiz do que você está compondo, eu não preciso de tecnologia, não preciso nem ter uma guitarra com violão acústico aqui e registrando, anotando as coisas, gravando as melodias, eu já consigo registrar o que eu estou fazendo. Mas eu acho interessante, quando a gente parte para a etapa do estúdio, aí a gente trabalha com engenheiros, técnicos, e é muito legal o que você pode fazer hoje em dia em termos de efeitos e tal. Sempre fui fascinado por isso, mas não é a minha, não é uma coisa que me atrai e eu não sou muito familiarizado com isso. Já que você falou um pouco de violão e tal, como é o processo de composição do Titãs? Você geralmente leva um riff, leva uma ideia no violão, o branco põe uma letra ou vocês normalmente já fazem a letra e já levam tudo pronto ou vocês se juntam no estúdio e fazem uma espécie de jam session e daí sai uma música? Como é que o processo é diferente? Olha, varia muito, varia muito. A gente acaba usando todos esses métodos que você falou desde o começo da carreira. Então, tem coisas que cada um faz mais sozinho. Às vezes eu tenho uma ideia de uma letra, de uma melodia, então, já que às vezes leva uma canção inteira já acabada ou uma ideia mais acabada. Às vezes é só uma ideia de um riff, como você falou, de uma melodia, uma ideia de letra que o outro bota uma melodia. A gente já trabalhou de todas as formas possíveis, desde enviando uma coisa para o outro ver, desde, como você falou, ali no estúdio, estar tocando, eu preciso terminar isso aqui, olha o que eu tenho aqui. Ou, por exemplo, na ópera, a gente trabalhou muito de uma maneira nova para a gente, que foi muito interessante, que era trabalhar em cima de uma ideia concebida. Vamos falar desses personagens, essas situações, então você começava já a conceber a música em cima de um tema definido. Eu acho que não tem uma regra, sabe? A gente trabalha de todos os jeitos e eu acho que, em geral, os compositores fazem assim. Tem coisas que você faz sozinho que já está acabada essa música. Tem coisas que você fala que aqui está faltando alguma coisa e você leva para o grupo ou leva para alguém. Enfim, varia muito. Tony, como músico, o que você tem visto como guitarrista? Alguém interessante? Algum músico interessante? Ou você ainda continua ouvindo as coisas do passado? Led Zeppelin? Enfim, as bandas que você gosta do passado que sempre te marcaram? Ou você é do cara que também busca coisas novas? Não, eu acho que, com o passar do tempo, eu estou ficando cada vez mais ouvindo as coisas antigas e reouvindo aquilo que eu já gosto do que buscando coisas novas. mas isso é muito pessoal. Eu vejo que o Brito, por exemplo, é um cara que gosta muito de novidades e fica mais em cima das coisas. Eu eventualmente escuto, mas quando eu vou parar para escutar alguma coisa para me dar prazer, geralmente eu vou naquilo que eu sei que eu gosto muito e são coisas cada vez mais antigas. O que é? Eu gosto muito de blues de raiz, de rock, assim, dos anos 50, dessas bandas, os trabalhos primeiros ali, de Stones, de The Who, eu vivo reescutando isso, eu acho que isso me inspira muito para continuar fazendo música, mas eu vou ali na raiz do que me inspirou a ser músico, sabe? Isso me diz muito, assim. E também tem aquela coisa que todo mundo diz que roqueiro, quando fica velho, começa a gostar de jazz, né? Então, de uns anos para cá, eu tenho escutado mais jazz, porque o jazz é realmente um tipo de música incrível, que eu acho que ajuda muito qualquer tipo de músico, né? É claro que eu não vou me meter a fazer jazz, porque eu não tenho nem competência para isso, mas quando você ouve um Miles Davis, né? Tocando um Kind of Glue, aquele disco dele que é histórico, né? Antológico. Você aprende muita coisa ali sobre fazer música, sobre a improvisação, solos e tudo isso. Escuta, você falou de blues, me veio à cabeça, tem alguns filmes de blues aí no Netflix, nas plataformas, então agora tem alguns filmes retomando. Você também tem esse costume de cinema? Você curte fazer música para cinema, por exemplo? Você já trabalhou com isso? Eu já trabalhei, quando foi adaptado o meu romance Belinha e Sfinj para o cinema, eu fiz junto com o Charles Gavan, o André Asquice de Sepultura e o Eduardo Galvão, que é um trilheiro, a gente fez a trilha. Mas eu não tenho assim, depois não fiz muita coisa, o Branco trabalha muito com isso. E é muito interessante, eu gosto de eventualmente, tem trilhas que me pegam, eu observo, eu sou ligado quando eu vejo um filme, a importância da trilha, é fundamental. E você falou de documentários de blues, eu assisti alguns anos atrás um documentário que o Márcio Scorsese fez sobre o blues, uma série grande, muito, que ele analisa várias formas de blues, é muito legal, você aprende muito com isso, acho que tem, hoje em dia tem um material audiovisual muito rico, sobre qualquer assunto você acha coisas interessantes, é importante, ainda mais em momentos de pandemia, que você fica meio sem o que fazer, é interessante buscar essas coisas. Você é um cara de ver séries, você curte parar com a... Eu não sou dos mais assíduos, mas assisti algumas séries muito interessantes. O que você viu assim que você gostou ultimamente? Eu gosto muito do Breaking Bad, que eu acho que é um clássico, o Família Soprano, o Madman, ultimamente eu vi o Gambito da Rainha, achei muito legal também, não sou um freak, de séries assim, mas eu gosto, a gente acaba vendo. Eu demorei para entrar, porque às vezes, às vezes a questão da série me dá um pouco de preguiça, eu gosto de ver o filme que a coisa já se resolve ali, naquelas duas horas, uma hora e meia que dura o filme. A série às vezes te obriga, agora, quando ela te pega, daí realmente você não quer que acabe, como foi o caso do Breaking Bad, ou do Madman, que são várias temporadas e você ainda quer ver mais. o Better Call Saul também, que o pessoal do Breaking Bad fez depois. São muito legais, muito interessantes. Tony, você é casado com uma atriz, com a Madman, quem é que manda no controle remoto em casa? Ela que escolhe, você que escolhe, como é que é para escolher? Vamos ver algum filme, vamos? Ela tem dicas? Como é que vocês fazem? Ela entende mais de cinema, gosta mais de cinema e entende mais de tecnologia. Então, geralmente, é ela que domina o controle remoto. Mas a gente, democraticamente, chega a conclusões ali comuns. Não tem briga por causa disso. Escuta, a gente já, assim, estamos na metade do papo um pouquinho, eu queria falar também desse lado escritor, que eu acho que é um lado super legal o seu. E falar um pouquinho do primeiro do Bellini, que você fez, são quatro romances, ou três, ou quatro, ou cinco? Bellini e Esfinge, Bellini e o Demônio, são quatro. Bellini e os Espíritos e Bellini e o Labirinto. E conta um pouquinho da origem desse personagem, é um personagem meio um detetive no ar, como é que você... Como é que ele veio? De onde ele veio? Tenho muito carinho por esse personagem, que foi através dele que eu estreei na literatura. e eu tinha já muita vontade de escrever há muito tempo, e quando eu decidi fazer isso profissionalmente, realmente me dedicar a fazer um livro, a literatura policial me pareceu à época uma maneira um pouco mais fácil de eu conseguir fazer um livro, porque a literatura policial tem algumas regras, então eu poderia me seguir, ainda que vagamente, por algumas boias, indicadoras do caminho. numa literatura policial você tem, assim, resumindo, como dizem, um cadáver na primeira página, um culpado na última, e um detetive que, ao longo da narrativa, vai desvendar esse crime. Então, eu gostava muito de ler, gosto de literatura em geral, mas estava numa época ali, no início dos anos 90, muito ligado na literatura policial, era uma literatura que estava muito em moda na época também, então eu tive essa ideia de fazer esse detetive paulistano nos moldes daqueles detetives no ar ali da década de 40, americanos, mas colocado num ambiente contemporâneo, paulistano ali, e ele é um detetive meio existencialista, uma espécie de alter ego, e foi um personagem muito legal, porque ele deu muito certo, os livros fizeram bastante sucesso, e as pessoas me pedem muito quando vai ter outro Bellini, e tal, e é isso, é um personagem que me deu, me dá muito prazer, assim, e a invenção dele, foi aquela descoberta da literatura, da minha parte da literatura profissional, eu me descobrindo como escritor, então foi muito interessante, como eu fui volando. As adaptações, os quatro foram adaptados para o cinema? Não, acho que... Não, só os dois primeiros, o Bellini e o Espírito e o Bellini e o Demônio. Como é que você se sentiu assim quando você viu ele no cinema? Como é que foi a experiência? Ah, é muito legal, né, você como autor vendo assim como alguém interpreta o teu livro e vê os personagens tomando forma ali, o Fábio Assunção virou o Bellini de uma maneira muito legal, ele fez muito bem o Bellini, eu gostei muito, agora o Gabriel Garcia Marques sempre dizia que o livro perde alguma coisa quando ele é, quando ele tem uma versão para o cinema, porque uma das grandes magias da literatura é que quando você lê, cada leitor imagina um rosto diferente para cada personagem, isso realmente é uma coisa fantástica, você pensar que quando a gente lê o mesmo livro, você está na tua cabeça imaginando os personagens com um rosto diferente do que eu imagino, porque na hora que você vai compor os personagens na tua cabeça, você usa as pessoas que você conhece, que você conheceu, então isso é uma magia muito particular da literatura e quando ela vai para o cinema ela se perde, porque daí já está ali a cara do personagem e você não tem esse prazer de imaginá-lo, mas eu gostei muito das adaptações, eu gosto. Depois você tem outros livros aqui, o BR-163, Duas Histórias na Estrada, livro do guitarrista, Os Insones, No Buraco, Loura, foram vários, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais do Don, que esse daí foi um que até a gente fez uma matéria legal para Estué, mas esses outros livros são romances, como é que surgiram de ideias que você viu uma história, achou legal, quis adaptar, como é que foram? Conta um pouquinho desses outros que não tem o Bellini como protagonista. Logo que comecei a fazer o Bellini, eu já queria desde o começo, ao mesmo tempo que eu queria que o Bellini fosse um personagem de série, como ele é, nos modos de muitos personagens americanos, ingleses, europeus, que o mesmo personagem aparece em várias histórias, eu queria também ficar livre para escrever sobre outras coisas, e quando ele fez sucesso, o Bellini, eu fiquei preocupado, eu não queria ficar escravo desse personagem, obrigado a escrever sempre sobre ele, porque realmente a literatura é uma inspiração, que nem fazer música, você tem uma ideia, começa a desenvolver aquilo, aquilo te pega, te motiva, você vai indo, então esses outros livros, eles não têm a ver com essa estética e essa narrativa um pouco mais policialesca do Bellini, que é sempre um detetive, tem sempre um crime, nas outras histórias, em geral, até aparecem crimes eventualmente, você pode até dizer que os meus outros livros são ramificações dessa literatura policial, entre aspas, mas de uma maneira diferente, são livros em que eu exerço assim a minha imaginação livremente, sem essa obrigação de estar cumprindo um pouco com as normas da literatura policial, mas é claro que tem uma questão de estilo ali que acaba um pouco você ficando no mesmo universo literário, urbano, acho que em quase todos os livros aparece um crime de alguma maneira, mas não é aquela história de quem matou quem, vamos desvendar um crime, são histórias com outras premissas, outras ideias. No caso do Dom, que é um livro do ano passado, 2020, já foi uma história real, inspirada por uma história real, queria que você contasse um pouco desse processo, porque o personagem é fascinante, e também falar um pouquinho da adaptação, ele está sendo filmado, ele já foi filmado. O Dom foi uma coisa totalmente inédita na minha carreira de escritor. Eu acho o seu livro mais legal, eu acho o seu melhor livro. Ah, que legal. Obrigado, eu gosto muito também. É bom quando a gente ouve que o último livro é o melhor, porque mostra que a gente está no... Agradeço muito o elogio. Estou vira? Não, realmente, porque eu trabalhei em cima de uma história real, mas eu criei um romance, um romance criado na minha imaginação. Então, foi muito interessante, foi um processo diferente, porque eu fui chamado há dez anos atrás pelo Breno Silveira com a ideia de fazer um roteiro para um filme que narraria a história desse Pedro Dom, Assaltante de Residências, que atuou aqui no Rio de Janeiro no fim dos anos 90, início dos anos 2000, e aí tive um convívio muito longo com o pai dele, que era um ex-policial, e que me contou toda a história. Esse projeto do filme não foi adiante, as ideias que eu tinha anotado para o roteiro foram engavetadas. Depois de anos, o Vitor, o pai do Pedro, começou a me ligar de novo, você precisa escrever a história do meu filho. Aí eu comecei a reconsiderar, mas eu não tenho a capacidade de escrever um livro jornalístico, um livro biográfico que seja muito fiel aos acontecimentos reais. Minha cabeça é de ficcionista e tal. E aí eu resolvi fazer uma ficção, escrever um romance, mas baseado na história real. E aí me animei, realmente foi muito interessante. Fiquei muito instigado também pelo livro. E eu gosto muito do livro também. Acho ele muito forte, ele tem uma força própria. Me chamou a atenção na outra vez que a gente conversou que a insistência do pai do Dom, que é um personagem, como você falou, era um assaltante, era um cara que foi por esse lado do crime, e o pai dele, um policial, não era um orgulho, mas ele tinha uma vontade de que a história do filho fosse contada. Pareceu que você... É, porque tem uma coisa muito interessante que acho que é o mais forte dessa história, que é realmente a relação do pai e do filho. O pai ex-policial e o pai percebendo que o filho está se tornando um bandido, indo para o crime. A luta do pai para tentar que o filho não vá por esse caminho e o filho, seguindo o destino dele, não consegue deixar de ir por esse caminho. Então, essa relação é como uma tragédia clássica, porque a dor do pai e do filho, a relação, os momentos em que eles têm que se antagonizar, porque cada um precisa seguir o seu destino. Então, foi isso que me atraiu, acho que isso que é a força do livro. E aí, quando eu já estava fazendo o livro, eu liguei para o Breno, que é o diretor, e falei, olha, o filme não foi adiante, mas eu resolvi fazer um livro dele. Ele falou, pô, que legal, eu ainda acho que essa história tem que ser contada. Aí, mandei o livro para ele, antes até de ser publicado. E aí, ele conseguiu também que a Amazon não se interessasse, e a série deve sair logo, já está a primeira temporada inclusive filmada, baseada nessa história também. Então, é um projeto muito legal. Pena que também ele foi lançado bem na pandemia, então, não pude fazer os lançamentos como eu gostaria, noites de autógrafo, para divulgar um pouco mais, que é um livro muito interessante. E até depois, o próprio pai não chegou a ver, o pai dele, do Dom, o Vitor, não chegou a ver o livro ou chegou a ler o livro? Ou não chegou a ver o livro lançado? Ele leu o livro, ele gostou muito, me pediu pouquíssimas coisas pontuais ali que eu mexesse, e ele ficou satisfeito, aí o livro estava sendo, enfim, impresso e tal, antes do livro ser lançado, ele teve um câncer de pulmão muito rápido, e morreu. Mas foi legal porque ele conseguiu realizar, que ele tinha esse desejo, era um homem que tinha muita culpa, sabe? Eu acho que ele se sentia muito culpado pelo filho ter se tornado um assaltante, sem querer dar spoiler, mas de ter visto o filho morrer, né? Por ter optado por esse caminho. Então, ele tinha muita culpa, eu acho que ele vê que o livro foi lançado e que a série será lançada, para ele foi como uma redenção, porque ele pelo menos sabe que essa história vai poder ser contada para as pessoas e funcionar como uma espécie de exemplo, para pessoas que vivem esse mesmo drama, que não são poucas. Tony, você fez um livro infantil também, com o Arnaldo, com o Arnaldo Antunes. O Família. Você tem um projeto, Família, né? Na verdade, não foi nem um projeto nosso, foi um projeto da editora, que faz livros infantis em cima de canções, né? Daí eles entraram em contato com a gente, que o livro é praticamente a letra da música, né? Ah, tá. A gente só autorizou e é muito legal aquele livro, né? Faz um sucesso danado com as crianças e foi muito legal, porque eu acho que a Família é uma música muito interessante, assim, né? Como ela pega todo mundo, assim, ela fala de uma coisa que todo mundo entende, né? E todo mundo vive, de certa forma. Tony, vou falar um pouquinho, sem entrar muito em política, que é um assunto meio chato, mas falar um pouquinho como é que você está vendo o Brasil hoje. Não estamos numa fase boa em termos de Ministério da Cultura, que nem é mais Ministério, né? Diminuiu um pouquinho, virou Secretaria. Como é que você está vendo essa área da cultura no Brasil hoje, assim? Ah, eu vejo com muito desencanto, né? Muito, muito... É um verdadeiro desespero, né? Eu acho esse governo péssimo em todos os sentidos, um governo sem estrutura, um governo desorganizado, um governo maléfico mesmo. A postura do governo na pandemia é uma tragédia, um desastre. Sabe, dar mais atenção a armas do que a vacina, ignorar a cultura do Brasil, a importância que a arte tem, esse viés reacionário, conservador, que muitas vezes, né, meio que flerta com o fascismo. Eu acho terrível, assim. Eu acho que a gente está num momento muito ruim e essa pandemia, a gravidade dela, eu acho que ela está tão grave também por responsabilidade desse governo, por não ter se estruturado lá atrás. Eu lembro que quando começou a pandemia, aquele Mandetta parecia um ministro da Saúde minimamente preocupado e com condições de fazer a gente atravessar isso com um pouco menos de sofrimento, mas aí o presidente, não sei por que, dispensou o cara, acabou botando um sujeito que entende pouco ou nada daquele, né, de saúde pública, enfim, para comandar o ministério. Então, eu acho muito ruim, assim. Eu estou realmente esperando que nessas novas eleições, aí no ano que vem, a gente consiga, enfim, mudar o curso das coisas, democraticamente, claro, porque esse governo realmente não me representa e acho que... que não representa o Brasil como ele é, sabe? na sua complexidade, na sua grandeza, sabe? Você tem alguma... Você acompanha bastante política e você vê algum nome legal? Não digo... Não precisa ter um nome, mas você vê algum movimento, assim, interessante surgindo, alguma coisa que te faça dar uma esperança? Eu não vejo... Eu vejo até uma coisa que eu acho que é ruim, que eu, na minha intuição, claro, não entendo muito de política, mas eu acho que está havendo uma pulverização da oposição e eu não acho isso muito bom, sabe? Eu acho que tinha que haver realmente uma união das forças de esquerda, de centro-esquerda, até de centro-direita em torno de um projeto conjunto para tentar fazer frente a essa força conservadora e tal, que é muito forte atualmente. Então, não adianta cada partido querer ter o seu candidato, que vai acontecer o que aconteceu nas últimas eleições. Eu acho que tinha que haver realmente um trabalho no sentido de aglutinar, sabe? De tentar fazer uma frente ampla, uma coisa desse tipo. Porque, se pegar um nome aqui, um nome ali, outro nome ali, acho que não vai dar certo. Mas, enfim, eu não entendo muito. Não, mas eu acho que eu concordo também. Cada hora aparece um candidato, um partido lança o seu próprio e a gente sabe o que vai acontecer se continuar assim, realmente. Eu acho que esses nomes que estão aí tem vários que podem ser bons. Como eu, na última eleição, eu achava que muitas daquelas pessoas poderiam estar fazendo um bom governo. Eu acho que a questão não é o nome. Eu acho que a gente tem bons candidatos aí. Esses nomes que estão aparecendo, eles são bons. Agora, o que vai apoiar isso, sabe? Que grande força que vai dizer, olha, esse candidato está representando todo mundo que é contra esse conservadorismo, esse viés autoritário, populista, fascista. Enfim, vamos ver, né? Tony, a gente está nessa época de pandemia que está uma tragédia para todo mundo e tal. No começo da pandemia surgiu aquela ideia assim, não, mas isso daí daqui a pouco acaba e vai trazer pelo menos alguma coisa de boa, vai mudar alguma coisa nas pessoas. Você sente isso? Você acha que alguma coisa vai mudar para o bem? Quer dizer, as pessoas vão ter uma consciência maior de que são parte de uma coisa só? Ou você acha que, na verdade, está todo mundo tentando salvar o seu? É difícil analisar isso. Eu acho que, para algumas pessoas, alguns indivíduos, eu acho que, sim, vai funcionar de uma forma positiva. Para mim mesmo, algumas coisas que eu percebi na pandemia são interessantes, que eu espero manter algumas dessas observações para depois da pandemia. A gente sentir que pode viver com menos, a gente sentir o quanto é importante a questão da solidariedade, de quanto a gente está, uns dependem dos outros e tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê também uma enorme confusão, um caos, que parece que também pode levar para uma situação também pior, de aumentar também o autoritarismo, aumentar esse sentimento de foda-se, cada um por si, não estou nem aí. A gente vê agora no Carnaval, estou vendo na televisão, essas aglomerações clandestinas. Você fala, porra, mas por quê? Por que leva uma pessoa a fazer isso? Tanta gente aglomerar? Está óbvio que isso não vai dar certo, entendeu? Então, isso dá um pouco também de uma desilusão, uma desesperança. Mas eu acho que tem, sim, e eu acho que em termos de saúde pública e de ciência, muita coisa está sendo conquistada. A própria produção da vacina, de tantas vacinas num período tão curto, já é um grande feito científico. Eu acho que a gente vai continuar tendo feitos assim para a gente conseguir vencer essa situação. Agora, no geral, o que eu vejo é uma grande bagunça. não sei o que vai dar. Tony, você chegou a ter Covid, não é? Dá um depoimento, conta um pouquinho, sei lá, como é que foi a sua experiência. Eu e a minha mulher, a gente estava se protegendo, ficando em casa e tal, e eu peguei a Covid numa situação muito assim, porque a pessoa que depois, no dia seguinte me disse, começou a ter os sintomas, estava de máscara. Eu também ficamos a uma distância relativamente distante e tal, mas eu acabei pegando e a Malu, minha mulher, pegou também. Ainda bem que a gente teve uma convalescença relativamente branda, ficamos em casa, não precisamos ir para o hospital, nada disso. Mas é uma doença que te abate muito. E as pessoas não sabem exatamente a que ponto... Os cientistas não entendem ainda as sequelas e tal. Eu tive e tenho ainda muitas sequelas psíquicas de ansiedade, fiquei muito tenso durante o período da doença, com medo que fosse piorar, com medo que eu fosse internado, que eu fosse morrer, vendo gente mais nova que eu morrendo, conhecidos. Então, eu acho que a gente tem mesmo que ficar atento. porque não é uma doença que você fala assim, que legal que você pegou, agora você está imune, que legal, peguei logo, agora já estou livre. Não é isso. Ela é uma doença... Não sabe, né? Ninguém sabe direito como é que é. Não sabe as consequências que ela pode ter a longo prazo. E ela é muito estressante. Nesse momento, você fica doente, você fica muito nervoso. Então, realmente, é melhor evitar, a gente segurar mais um pouco, as vacinas estão chegando. exigir que o governo realmente tenha uma atuação mais definitiva na questão da compra das vacinas, para a gente conseguir ter um número grande da população vacinada, para começar a sair dessa situação, que ela é muito angustiante. Maravilha. Tony, vamos terminar em alto astral. Então, conta um pouquinho, Titãs, o que vai rolar? Você falou do aniversário de 40 anos, mas estão preparando o quê para isso? Ou vai ter música nova? Vai ser um compilado do que vocês já fizeram? E conta também se você está com algum projeto de literatura, agora que saiu o Dom ano passado, se você já está trabalhando em alguma coisa nova. Olha, eu estou sempre escrevendo. Sempre acaba um livro, se eu acabo de escrever um livro, me dá um certo vazio, fico um tempo ali, daí sempre já começo a pintar uma nova ideia. Mas, realmente, ainda não sei, é uma coisa que estou escrevendo, não tenho uma ideia ainda de lançamento, nada disso. Mas é romance também ou é romance ou sério? É romance. É romance e não é o Belim. Já vou logo a dizer. E os Titãs, a gente realmente, quando começou a pandemia, foi em março do ano passado, a gente estava com vários shows, shows já marcados ao longo do ano do trio acústico, que são shows que estão adiados. Então, eu penso que logo que a gente consiga voltar a fazer shows, espero que seja logo, espero que seja esse ano ainda. A gente ainda vai fazer muitos shows do trio acústico, que já estão, enfim, comprometidos, né? E para o ano que vem, a gente está pensando nessa comemoração, mas ainda a gente não sabe o que vai fazer, mas a gente quer fazer muita coisa, assim. Sabe? Tem ideia de fazer um musical, tem ideia de fazer um show, tem ideia de fazer um disco, tem ideia de fazer uma exposição. Acho que tem várias coisas sendo pensadas, mas a gente quer realmente que 2022 fique como o ano em que os Titãs fazem 40 anos. Eu acho que isso significa mais do que só o nosso aniversário, né? São esses últimos 40 anos do Brasil, meio que, né, que retratados ali na nossa obra. Acho que vai valer como uma uma reflexão para todo mundo, né? Então, a gente está animado. Quer dizer que você trabalha com o cenário de voltar um pouco ou mais ao normal em 2022 mesmo. Esse ano, nem a partir do segundo semestre, vocês ainda não pensam. Eu gostaria muito que a gente já pudesse fazer shows no segundo semestre, né? Mas, não sei, pelo que a gente vê, né? Sem imaginar. Você está no Rio ou em São Paulo? Você está no Rio, né? Estou no Rio. Estou no Rio. E aí, a vacina, parece que a vacina hoje, acho que foi o último dia. Amanhã vai ser interrompida a vacinação por falta de dose. Então, quer dizer, a gente não vê, até agora foi vacinado o quê? 2%, 3% da população no máximo, né? Então, quer dizer, será que em 4, 5 meses a gente consegue vacinar 70% da população? Acho difícil, né? E eu tenho consciência de que a última coisa que vai ser liberada são as aglomerações, os grandes shows, shows ao ar livre. Então, a nossa classe está muito afetada, assim. A gente tem notícias de gente estar passando muito sufoco técnico, sabe? Gente que vive da indústria de show está ferrada. então, fique em casa, protege, vamos torcer para isso poder acabar logo, sabe? A gente retomar a vida normal ou algo parecido com o que a gente imagina que seja o normal, que nunca mais vai ter normal mais. Realmente, realmente. Ou nunca teve, né? É, nunca teve, né? Outro dia, eu estava entrevistando o Miyakoto, aquele escritor, escritor de Moçambique, né? E daí ele falou assim, vamos voltar ao novo anormal. É o novo anormal. E o Miyakoto teve Covid também. A gente tem um WhatsApp de um grupo de escritores muito grande e a gente se comunica, né? E a pouco, ele também passou pela Covid há pouco tempo. É, não está fácil, não. Ah, puxa. Tony, ó, super obrigado, obrigado aí por participar dessa live com a gente aqui da Isto É. Boa sorte aí nos projetos, tanto do Titãs, quanto nesse romance novo, que deve estar em gestação aí. Boa sorte e valeu mais uma vez. Voltamos a falar quando tiver os lançamentos novos, aí voltamos a fazer matéria aqui para a cultura da Isto É. Tá bom, é um prazer sempre falar com você, o papo é bom. Nem vi que passou uma hora já. Então, é isso. Vamos logo marcar outro. Espero lançar logo um livro, um disco novo para a gente conversar. Pô, seria bom, né? Tomar uma cerveja pessoalmente, tomar um café, bater papo. Vamos ver. Maravilha, Tony. Obrigado, então. Um grande abraço aí, dá um beijo também na Malu. E valeu mais uma vez. Tchau. Valeu, meu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.